Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Nova Fronteira Final. No vídeo de hoje iremos falar sobre o planeta Vênus. Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol, a uma distância de cerca de 108 milhões de quilômetros. É também o segundo objeto mais brilhante no céu noturno, atrás apenas da Lua. Vênus dá uma volta em torno do Sol em aproximadamente 225 dias. No entanto, um dia em Vênus dura 243 dias terrestres, portanto dura mais do que o seu ano. E além disso, Vênus gira para trás. Portanto, em Vênus, o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Seu diâmetro é de 12.104 quilômetros, um pouco menor do que o diâmetro da Terra, que tem 12.742 quilômetros. A superfície sólida de Vênus é uma paisagem vulcânica, coberta por extensas planícies com altas montanhas vulcânicas e vastos planaltos. Muitos cientistas acreditam que a água já existiu na superfície. Os futuros exploradores de Vênus procurarão evidências de um oceano antigo. Mais de 40 espaçonaves exploraram Vênus. A missão Magellan, dos anos 90, mapeou a superfície do planeta. E a Akatsuki, que é uma ação enviada pelo Japão, está atualmente em órbita de Vênus. As temperaturas extremas e as nuvens ácidas de Vênus tornam este planeta improvável para a existência da vida como a conhecemos. Enquanto a sua superfície gira lentamente, os ventos sopram com a força de furacões. E suas nuvens podem completar uma volta ao redor do planeta a cada cinco dias. E como observar Vênus no céu? Desde a antiguidade, as pessoas contemplavam o planeta Vênus e pensavam que se tratava de uma estrela. Muito decorrente do seu brilho ser muito intenso. Ela é conhecida como Estrela Dalva, quando é visível a leste, um pouco antes do amanhecer. Ou ainda como Vesper, quando é visível ao oeste, logo após o pôr do Sol. Em alguns casos, Vênus ainda pode ser observado mesmo durante o dia. Eu mesmo já vi várias vezes, mesmo com o Sol brilhando. Se você for observar Vênus com o telescópio, na maioria das vezes, você o verá em forma de um crescente, assim como a Lua. Pois como ele se encontra entre a Terra e o Sol, conseguimos ver apenas o seu lado que é iluminado. Muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, 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 tchau!